Bom, o prazo para se inscrever no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, foi prorrogado até amanhã. São mais de 209 mil vagas em universidades e institutos federais. Vou te mostrar as informações aqui no telão comigo. As inscrições, então, terminam amanhã, às 11h59 da noite. O resultado da chamada regular no dia 16 de abril, combinado, pessoal? Prazo para participar da lista de espera no próprio dia 16 até o dia 23 de abril. Quem for aí é selecionado, na primeira chamada, o prazo de matrícula de 19 a 23 de abril. Convocações dos candidatos da lista de espera, quer dizer, quem aderiu à lista de espera, depois tem uma outra convocação a partir de 27 de abril. Todas as informações, o passo a passo, etc., no site sisu.mec.gov.br.